Eu tive uma foto que foi eleita como uma das sete imagens do ano de 2020 pelo New York Times. Foi de uma mulher chorando, né? Isso. Eu lembrei essa foto. Então, fiquei muito conhecido no Rio de Janeiro por causa dessa foto. Como é que foi esse dia? Então, estava tendo uma guerra no São Carlos. Daí tu já depois disse quem era aquela mulher e por que ela estava chorando, mas enfim, dá para começar do começo. Então, aquela mulher era esposa de um dos traficantes que estava em confronto com a gente. Ele era a segurança do Léo Marrinha. Eu nunca sei se era Léo Marrinha ou Léo Serrote. Sei que era um vagabundo conhecido lá e o marido dela era um dos seguranças dele, estava na contenção dele. Então, ele trocando tiro com a gente, tomou o que era dele lá. Mas a operação começou através de uma guerra que se iniciou aqui no centro do Rio de Janeiro. E no centro, tomou uma proporção gigante, né? Esse Léo, não sei das quantas aí, ele era de uma comunidade, pulou de facção, levou os fuzis e voltou para atacar a facção que ele era. Aí, desencadeou essa guerra no centro do Rio de Janeiro e a polícia militar foi acionada para intervir. BOP, choque, o COI, né, em si. É o Comando de Operações Especiais. Então, a gente incursionou pelo São Carlos, o choque pela comunidade ao lado e tal. E nessa brincadeira, a gente foi empurrando eles na bala, os caras trocando tiro com a gente, mas fugindo. E a mesma coisa com o choque, funcionou como tipo um martelo e bigorna. E acabou que esse camarada bateu de frente com uma das nossas patrulhas, nem foi a minha patrulha. E aí ele tomou o que era dele lá e ficou pelo meio de caminho. E nessa brincadeira, quando meio que estabilizou o terreno, a gente se encontrou ali. O Léo, não sei das quantas, entrou dentro de uma casa, fez com mais três ou quatro compassos, fez uma senhora de refém. Porque ele não queria morrer. Aí chamou repórter, chamou família, chamou... Aquela estardalhaça que eles fazem. E era bem próximo onde estava o corpo desse camarada. Eu fui lá ver. Falei com os colegas da patrulha que tinham, pegou ele. Nesse trocando ideia, o repórter sacou uma foto. Sacou essa foto. Que viralizou, rodou o mundo. Foi capa de jornais na Espanha, Portugal, Argentina. Os colegas que eu conheço no exterior me ligaram. Porto, tá na capa do jornal aqui. Até que no final do ano, saiu no New York Times como uma das sete imagens do ano de 2020. Caraca, mano. É, a legenda é até falando mal da polícia. Que a polícia é que mais mata, que a polícia é violenta. Mas, irmão, eu quero que se foda. Falem bem, eu falo mal, mas falem de mim. Eu tô lá na imagem. E foi legal pra caramba. Tu já tinha em rede social na época? Já, já tinha. O pessoal te identificou? Na hora. Na hora? Na hora. Ganhei muitos seguidores por causa disso. Ela tava chorando ali. Mas, ao mesmo tempo, dá pra ver que vocês estavam meio que... Ela tava bem. Tipo, ninguém fez nada com ela. Não, ela não. A gente não tinha nada contrário. Eu vou te dizer, eu olhando aquela foto, eu não conhecia a história. Eu olhando aquela foto, parecia que ela passou por alguma situação e vocês estavam ali fazendo a segurança dela, ajudando ela. olhando sem saber a história. Não, é. Mas era a mulher do vagabundo. Era a mulher do vagabundo. É porque o corpo dele tava ali no meu pé. Aí a foto não mostra. Entendeu? Ela tá na calçada chorando, olhando pro corpo dele. Caraca, a foto não mostra. É, a foto não mostra o corpo dele. Que loucura, mano. Mas ele tá no meu pé. E ela falou alguma coisa pra vocês? Não, ela falou que ela era casada com ele, parece que tinha três filhos e que ela falou que tava... Aquela coisa de mulher, né? Tava pressentindo que isso ia acontecer, que falou que não era pra ele ir pra essa guerra, que não sei o quê. Infelizmente, a vida é feita de escolhas. Ela sabia do que ele quis, né? Pô, quem tá nessa vida é isso mesmo. Isso te trouxe alguma coisa? É legal? Essa repercussão? Só visibilidade mesmo, no Instagram, nas redes sociais. Mas eu digo dentro da corporação, algum reconhecimento ou não? Não. Normal. Tapinha nas costas, parabéns. Valeu, mano. Falou.